Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre o projeto Rondon, uma oportunidade para colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula e ao mesmo tempo ajudar comunidades que precisam. Aqui no estúdio recebemos o General Schneider, ele é coordenador geral do projeto Rondon. Olá General, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês aí pelo convite e esse espaço que está sendo dado para o nosso projeto Rondon. Bom, o projeto Rondon já existiu no passado, foi suspenso e retomado desde 2005. Qual a diferença aí da primeira edição para essa de agora? O projeto tem início em 11 de julho de 1967, inclusive nós comemoramos aí o dia do Rondonista nesse mês de julho e ele perdurou até 1989. Depois ele teve um espaço, ele foi a fundação, projeto Rondon, ela foi extinta e ele retoma em 2005. Então nós estamos completando 10 anos da retomada do projeto Rondon, numa segunda, numa outra roupagem que a gente fala que não é mais assistencialista como era a primeira etapa do projeto Rondon. Bom, quem é que pode participar? A gente está falando de estudantes universitários, né? De qualquer universidade? Sim, são as universidades, instituições de ensino superior públicas e privadas, elas participam do nosso projeto Rondon. Agora, como é que o programa funciona? Quantas vezes por ano, enfim, vocês organizam aí essas visitas, essas operações? Certo, as operações elas são realizadas em janeiro e julho, que são os meses de férias dos nossos universitários. Normalmente nós realizamos três operações em janeiro e duas operações em julho. Como é que tem sido a participação, enfim, desses estudantes universitários? Como é que vocês selecionam, né, esses futuros profissionais? Certo. Nós, inicialmente, nós selecionamos as cidades que serão atendidas e lançamos o edital de convocação das instituições de ensino superior. Essas instituições apresentam projetos. Os projetos passam por uma comissão julgadora nossa, que existe um comitê de organização e supervisão do projeto, que ele, além do Ministério da Defesa, ele tem a Secretaria-Geral da Presidência da República e mais oito ministérios que participam deste comitê. Então, nós elaboramos e aí nós selecionamos essas instituições de ensino. A seleção do universitário é em cargo de cada instituição de ensino superior. Em relação às especialidades, enfim, vocês querem levar estudantes de odontologia, de medicina, pedagogos, enfim, como é que é feita essa escolha, né? Qual é o critério? Tá. Nós trabalhamos com dois conjuntos. O primeiro conjunto, que a gente chama conjunto A, ele está na área de saúde e educação, basicamente. E o conjunto B, a parte de trabalho e meio ambiente. Então, são dois conjuntos que são, os universitários são colocados nesses dois conjuntos. Dentro de cada curso que eles realizam, as universidades separam. Bom, e as cidades, né? Qual é o critério para escolher essas cidades? O que pesa? As cidades, nós selecionamos, basicamente, aquelas que têm o menor índice de desenvolvimento humano. E, normalmente, comunidades isoladas também, elas são atendidas pelo projeto. Agora, que tipo de realidade o estudante encontra, né? Quando participa do projeto Rondon? O projeto Rondon, ele tem, nós temos três tipos de operações. Nós temos uma âmbito nacional e temos as regionais e especiais. A âmbito nacional é de maior impacto, porque nós retiramos os estudantes de todo o país e eles são colocados dentro de uma comunidade carente. E tem aquelas regionais que são os próprios estudantes daquele estado, que são colocados nas comunidades carentes dos próprios estados. Então, a gente vê o impacto da nacional, ela é muito maior, tá? Porque nós tiramos, basicamente, são estudantes das regiões sul e sudeste, que são colocados no norte e nordeste e ali o impacto é muito grande daquela realidade que eles têm nos municípios de origem e o que eles encontram dentro das operações. É um outro Brasil, né? É um outro Brasil. É outro Brasil e é o que a gente fala também, extrapola os quatro cantos da sala de aula, né? O projeto Rondon é um, a gente fala que é uma sala de aula com 8 mil quilômetros quadrados. Então, ele sai daquela realidade dele, do dia a dia, daquela, da família que ele tem constituída e vai para um município onde uma realidade é totalmente diferente e por 15 dias ele permanece dentro desta comunidade. E como é que é quando os estudantes chegam até esses municípios, né? Até essas comunidades, como é que eles são recebidos? São muito bem recebidos. Nesta outra fase do projeto Rondon, eles vão, basicamente, capacitar as lideranças comunitárias. Então, isso, com isso, a gente garante a continuidade do projeto. 15 dias depois a gente sai do município, mas a gente tem a garantia de que as ações que ali foram colocadas, como nós estamos capacitando multiplicadores, elas perdurarão no tempo. E quem é que ajuda o Ministério da Defesa, enfim, nessa iniciativa, nesse projeto? É, o Ministério, por enquanto, nós estamos somente com recursos orçamentários. Então, nós estamos em uma campanha intensa para poder conseguir patrocinadores. Nós vamos fazer um chamamento público para patrocínio do projeto Rondon, seja patrocinar o seguro, porque todos os rondonistas têm o seu seguro, seja as passagens aéreas que nós adquirimos, ou mesmo o kit do rondonista, nós vamos colocar isso num chamamento público. Mas, por enquanto, nós estamos somente com recursos do governo federal, que são alocados ao Ministério da Defesa. Ou seja, é voluntário, não é isso? E para o rondonista não há nenhum custo? Para o rondonista, não. O rondonista, ele é professor ou estudante, né? Que as equipes que, desses municípios, nós trabalhamos com duas equipes. Uma está no conjunto A e a outra está no conjunto B. As equipes são de dez, então são dois professores e oito estudantes universitários. A seleção dos universitários é muito grande. Nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns professores e alguns estabelecimentos de ensino tem cerca de duzentos candidatos para oito vagas. É bem disputado, né? Então, ele é muito disputado. Bom, quem faz o transporte, né, desses estudantes até as localidades são os aviões da FAB, general? Não. Na primeira versão do projeto era, mas hoje está muito mais econômico para a gente fazer o transporte mesmo pelas linhas aéreas que nós temos. E, inclusive, as linhas têm nos ajudado também com patrocínios para a bagagem do rondonista. Porque nós precisamos, como é uma comunidade carente, tudo o que eles precisam para desenvolver o projeto são levados pelas instituições de ensino. Então, a gente tem uma franquia das companhias aéreas dentro desse objetivo nosso. Então, já tem uma ajuda aí da iniciativa privada, né? Já existe uma ajuda grande em termos do transporte da bagagem dos nossos rondonistas. E onde é que esses rondonistas ficam lá nos municípios? A prefeitura também oferece algum tipo de suporte na medida do possível? Sim, porque o projeto é uma grande parceria entre o governo federal, os ministérios que participam do comitê de organização e supervisão, as instituições de ensino, os governos estaduais, as prefeituras municipais. Então, nós colocamos o encargo do Ministério da Defesa é tirar o rondonista da sua instituição de ensino de origem e colocá-la onde a gente chama no centro regional. Então, no centro regional, que normalmente é uma cidade grande, onde tem as linhas aéreas que podem receber os rondonistas e depois, dali até o município, eles são transportados, a gente contrata os ônibus que transportam e a partir daí eles são colocados à disposição do município. O município provê alimentação e o alojamento para ele durante os 15 dias. Quantos municípios vocês já visitaram aí desde a retomada do projeto? Desde a retomada, mais de mil municípios em 23 estados e nós estamos fechando quase 70 operações nestes 10 anos de projeto rondon. E o que muda na realidade do município, né, depois que vocês fazem essa visita? Há um impacto grande num primeiro momento dentro do município, porque como nós estamos capacitando os gestores, aqueles que vão multiplicar o conhecimento, a gente leva também a oportunidades do governo federal em termos de políticas públicas. Então, alguns trabalham dentro de oportunidades que o município pode ter, criando projetos dentro do município que podem ser apresentados aos governos estadual ou até mesmo ao governo federal para que possa receber projetos, principalmente do Ministério das Cidades, que pode atender esses municípios. O município que já foi visitado pelo projeto rondon, por exemplo, ano seguinte ou daqui a alguns anos, ele pode receber essa visita novamente? Ele pode receber. A gente procura não repetir o município, mas pode acontecer do município ser novamente selecionado para poder participar do projeto. Agora, general, que lição que fica ao participar, ao se participar de uma experiência como essa? O que fica para o estudante, enfim, para o professor universitário que está participando dessa experiência? Para os professores universitários, fica uma grande paixão. Eles são apaixonados pelos projetos. Os nossos professores, alguns estão indo para uma primeira operação do rondon, outros já têm sete, oito, nove operações do projeto rondon. E o projeto, ele tem uma dupla via. Além dele atender a comunidade carente, ele procura fortalecer a cidadania do universitário também. Então, a gente procura desenvolver e fortalecer essa cidadania do nosso jovem universitário. Com certeza fica aí para o resto da vida, né? Fica. É uma experiência que fica para o resto da vida. Bom, como participar? Existe um período certo do ano em que as instituições têm que procurar vocês para poder apresentar o projeto? Como é que funciona isso na prática? As instituições, elas já conhecem o projeto e elas sabem, normalmente, seis meses antes, nós iniciamos os preparativos para a operação. Então, nós lançamos o edital de convocação das IEIs e a partir daí é que começa todo esse processo de seleção das IEIs e seleção dos rondonistas. Bom, o senhor disse que são duas vezes por ano, né? Sim. Janeiro e julho e agosto, né? Julho e agosto, é. Inclusive, agora vocês também estão com a operação em andamento. Sim, nós estamos com duas operações. Uma operação que nós chamamos de Bororos, ela está ocorrendo no centro regional, foi Cuiabá, e ela atende 15 municípios do Mato Grosso. E é importante também porque Mato Grosso é o município de Mimoso, onde nasceu Rondon, então nós estamos os 150 anos do nascimento de Rondon e dentro desse centenário nós começamos em julho com as operações no Mato Grosso. Depois nós vamos fazer também as operações ainda em julho, dentro do, é a operação chamada Itacayunas e ela vai ocorrer no Pará, em 11 municípios do sul do Pará e 4 do norte de Tocantins. E o centro regional, onde concentraremos os rondonistas, será Marabá. Bom, 10 anos de retomada do projeto Rondon, que balanço é possível fazer, general? Eu digo que é um balanço, eu acho que grandes conquistas nós tivemos aí. Nós estamos chegando aí na casa dos 18.500 rondonistas nestes 10 anos. Mais de 1.880 instituições de ensino participaram do projeto, em cerca de 70 operações. E quais são as metas, né, de vocês daqui pra frente? As nossas metas são ousadas a partir de 2016, de 2016 a 2019, dentro do PPA do próximo governo, do governo federal, nós pensamos, estamos com essa meta de atingir 12 mil rondonistas. Ou seja, nós estaríamos trabalhando com 3 mil por ano, em média. Isso aí tudo vai estar em debate no congresso que vocês vão realizar em setembro. Isso, nós vamos fazer o segundo congresso em setembro, de 23 a 25 de setembro, em Florianópolis. E vamos colocar em debate toda a concepção do projeto. Desde a concepção política, estratégica, as diretrizes e o que nós conquistamos nos 10 anos, as lições aprendidas nesses 10 anos e as metas que vamos colocar para os próximos 10 anos. Tá certo então, general. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês também e estamos colocando à disposição de vocês também o projeto Rondon para ser visitado e que vocês também possam nos ajudar na divulgação desse projeto e na conquista de novos parceiros para o nosso projeto Rondon. Com certeza. Obrigada mais uma vez, general. Bem, outras informações na página do projeto Rondon. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!